Eu sou Celso Salles do FTTX Clássico, estou aqui na presença do engenheiro Eduardo Venturini da RM e a gente veio aqui mostrar um dos equipamentos da RM que é exatamente preciso para tudo aquilo que um desenvolvedor, um ISP, um projetista de rede, é tudo o que ele precisa para poder desenvolver a sua estrutura com uma performance e com tranquilidade de que tudo isso vai funcionar. Pela metodologia que nós desenvolvemos do FTTX Clássico, o projeto de circuito ótico racional ele possui quatro saltos entre os equipamentos ativos, do DGO para fora eu estou atingindo a rede ótica passiva que é a minha planta externa ou outside plant. O primeiro salto que se considera é DGO splitter, os splitters vão estar em armários de rua ou em armários no poste, dependendo do tipo de infraestrutura de rota, subterrânea ou aérea. O splitter não vai falar diretamente com as caixas de terminação, ele vai falar com o seu segundo salto que é uma Fiber Optic Splice Clússico, então você não mexe mais naquilo que foi estruturado dentro do armário. Todas as implementações e fusões da parte de subscrição, de subscritores vão ser contadas a partir da Fiber Optic Splice Clússico. Por favor Eduardo, eu já vi as tuas soluções, eu queria que você explicasse aí para o nosso público todas as particularidades e as vantagens das FOSCs da RM, por favor. Bom, antes de mais nada, boa noite Celso. Satisfação tê-lo aqui na RM para mostrar os produtos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, vamos lá. Falando das caixas, nós temos um portfólio bastante grande, né? Como vocês sabem, a RM é uma multinacional suíça familiar que está presente nos cinco continentes, com escritórios de fábricas ao redor do mundo. E isso permite que ela tenha vários tipos de solução. Falando de caixas de emenda, vamos mostrar aqui, a caixa de emenda, a primeira caixa de emenda, né? Nós chamamos de caixa de emenda GSC. Por quê? É a caixa mais comum que a gente está acostumado, uma caixa mais simples, onde eu tenho a entrada do cabo, depende da configuração, uma entrada oval, quatro saídas, oito saídas, depende de qual é a minha configuração. Mas ela tem características do quê? Seis bandejas com capacidade de até 24 fibras, né? Então, eu entro com o cabo, tenho o espaço para sobras do turbo-luze na parte traseira e acomodo a fusões na parte dianteira. É a caixa mais comum e que vocês estão acostumados no mercado, né? Por um cabo de 144 fibras, certo? Por um cabo de 144 fibras, exatamente. Porém, nós temos caixas também que atendem regiões específicas. Por exemplo, na Europa, essa caixa é muito comum, né? É uma caixa, a gente pode perceber, ela tem pequena capacidade, ela usa bandejas menores, né? Não é uma bandeja de 24, ela usa bandeja de 12. Onde o tubo, eu tenho um espaço para guardar também, armazenar o tubo-luze se eu tiver sanguinha de cabo, né? E a fibra, ela entra e eu tenho gerenciamentos individuais de cada 12 fibras. Aqui eu tenho 24, aqui eu consigo fazer a cada 12, né? Isso padrão Europa? Isso padrão Europa. Por quê? Por conta do quê padrão Europa? Por causa do tamanho, imagina, densidade. Essa caixa, ela tem o quê? Dependendo do acesso, você tem caixas na rua compartilhadas. Como você sabe bem, a rede europeia é muito subterrânea. Então, assim, dentro das caixas você não tem muito espaço. Então, a caixa precisa ter pequenas dimensões, né? Perfeito. Então, essa caixa atende isso com capacidade de fusão normal ou splitter. Então, eu tenho bandeira para acomodar splitter também. Outra característica dessa caixa é o quê? É uma caixa que permite a utilização do quê? De microduto, né? É uma caixa com entrada mecânica, né? Muito bom. Então, eu tenho a entrada oval e até 10 saídas aí circulares para entrar cabos ou microdutos, né? Então, outra maneira de caixa. Caixa sino, né? Essa daí é o apoio de desenvolvimento originário contra especificações AirBot e Telecom, né? É a caixa de maior capacidade que tem no mercado. Então, ela tem uma capacidade para chegar a 1.152 fusões ou 1.152 terminações, né? Essa caixa. Então, também ela usa o conceito de bandezas individuais menores, onde eu tenho a sobra do cabo e a fusão. O grande diferencial dessa caixa, lógico, a gente já viu, pela capacidade. Ela aparentemente é uma caixa grande, mas pelo tamanho da caixa e a capacidade dela se torna uma caixa pequena, uma caixa compacta, pela quantidade de terminações. Qual é o grande, vamos chamar assim, o grande diferencial dessa caixa? Obviamente, tem vários, né? A gente poderia ficar aqui umas duas horas só falando dela de cada detalhe. O cabo de sangria, ela acomoda a tubiluzi? Não? Acomoda a tubiluzi, acomoda o microduto, eu consigo fazer acomodação de drop, eu consigo fazer vários tipos de cabo, vários tipos de entrada na mesma caixa. E o mais interessante, eu posso entrar e sair o cabo várias vezes, né? Uma coisa que é importante, ela é uma caixa com fechamento mecânico por gel. Ah, ótimo. Então, o que acontece? Por que o gel e não a traborracha ou o ternocontrático? Porque o gel, primeiro, o mecânico contra o ternocontrático, você elimina muito o quê? A habilidade do técnico de campo, né? E o gel contra a borracha. O gel... Ele te permite a reutilização, a reabertura. Exatamente, porque ele não tem memória. Ele se acomoda melhor no fechamento. E depois ele volta para a sua posição de... E ele volta na posição original. Então, eu posso estar com um cabo circular de um certo diâmetro, esse cabo compre, eu quero colocar uma mais fina, um microduto para economizar. Eu consigo tirar e colocar que ele vai fazer a reação. O gel vai fazer a reação, vai se adaptar à nova vitória. Ele não tem memória. Não tem memória. Por isso é utilizado o gel. E como um requisito básico da DAO e Telecom, esse conjunto tem que durar no mínimo 30 anos. Muito bem. Em condições mais severas possíveis. Subterrânea, submersa durante longos períodos e frio extremo. Frio extremo. Muito interessante. Me diga uma coisa. Pela engenharia do FT-TX, o circuito ótico, ele dá um salto daqui para uma caixa de terminação. Você acabou de mencionar que, por exemplo, essa caixa te permite fazer uma ligação do cabo drop direto aqui dentro. Sim. Em algumas circunstâncias, isso evita o terceiro salto ou, às vezes, até por uma questão de performance do segmento, você tem que eliminar fusões ou por algum outro motivo. Então, ela te permite também bypassar o terceiro salto, não ir para uma caixa de terminação e ir direto para um equipamento ativo, que no caso é o ONT. Isso, exatamente. Muito bem, muito bem. Às vezes, até na questão da engenharia que você está desenhando, a proximidade do subscritor é tão grande que se torna necessário se colocar uma fusão em uma caixa de terminação para sair com o drop dali. Muito bem. Muito bom. E nós temos a caixa SCM, que tem o mesmo conceito de bandejas individuais. A gente chama de SCM por causa dessa bandeja, que é Single Circuit Management. A tradução desse SCM fala, ah, SCM é SCM, mas o que quer dizer? Porque ele facilita muito a gestão do circuito. Qual que é a característica dessa caixa? Embora ela seja termocontrátil, então, essa saída daqui são saídas termocontrátil, ela é muito interessante porque ela, podemos dizer assim, ela traduz bem o espírito da RM em alguns sentidos. Do que? A RM sempre teve a preocupação do que? De estar próximo ao cliente e de conseguir fazer um produto que o quê? Que ajude o cliente, assim, a customização de produtos. Então, no nosso dia a dia, a gente verifica para o cliente, o cliente precisa de alguma customização. Nós somos flexíveis o bastante para fazer, desde que obedecendo o quê? Regras básicas da engenharia. E que tipo de customização é essa? O que é que se oferece aqui que pode ter uma mudança de engenharia ou conceitos diferentes de engenharia? Bom, falando de caixas de emenda, o que é comum em caixa de emenda? A gente tem uma caixa de emenda com uma entrada oval, quatro entradas circulares, ou duas entradas ovais e mais algumas entradas circulares, ou eu tenho uma entrada oval e oito saídas, mas eu não consigo fugir muito disso. Essa caixa, vocês viram para perceber, olha a quantidade de saídas que eu tenho, já com o tubo térmico contrário, chegando para dentro da caixa. São muitas. Pode, podemos tirar, podemos colocar no chão. Ah, agora dá para entender. Nós podemos customizar a quantidade de furos e diâmetros do furo que eu tenho nessa caixa. Deste lado aqui, que eu tenho duas entradas circulares e uma oval, isso é fixo da caixa. Ok. Mas essas daqui... Mas a parte de saída é conforme a engenharia? Eu consigo customizar conforme a necessidade do meu cliente. Você consegue fundir essa peça que vai dentro desse elemento com o desenho... Com o desenho desses tubos. Me permitindo uma flexibilidade máxima de caixa para qualquer tipo de projeto de rede. Muito interessante, hein? Então, é muito flexível essa situação. Quer dizer, no mesmo produto, não há necessidade de, de acordo com a engenharia de projeto, se adquirir produtos diferentes. Exatamente. Muito bom. Um cliente para chegar, eu preciso de uma caixa de emenda. Assim, embora você comentou bem na metodologia de processos de saltos, né? Para a rede de FTTH. Assim, algumas situações você precisa ter o quê? Eu tenho uma caixa de capacidade também, por usar esse mesmo sistema da outra, de 1.152 terminações. E nem sempre essas terminações vão para o mesmo lugar. De repente eu tenho um determinado ponto, onde eu chego com cabos de 288. Agora a gente está vivendo a explosão de cabos Ribbon, né? Que são cabos mais finos, mas que chegam a capacidade de 576, mil e poucas fibras. O que está acontecendo? O mercado dos componentes vai tendo a sua evolução individual natural e a caixa já está preparada. A caixa está preparada para se eu entro com um cabo de maior capacidade e eu consigo segmentar em mais portas do que realmente hoje o mercado tem disponível. E não vamos esquecer o detalhe do seguinte, cada uma dessas particularidades vai afetar diretamente a performance do segmento do teu subscritor. Então nunca a gente vai deixar de se atentar à necessidade que a aplicação tem de manter um determinado poder do sinal, uma atenuação máxima para se atingir. Então a gente tem aqui realmente um produto que, com toda essa explicação do engenheiro Eduardo, nos mostra que ele é bem versátil para gerenciar essa questão da performance do cabeamento que vai ser originada de cada componente inserido dentro dessa engenharia ótica. Eduardo, muito obrigado aqui pela disposição em explicar e mostrar toda essa engenharia que vem de um padrão de qualidade suíço. É um prazer para nós. Realmente toda vez que você tiver um produto novo, gostaríamos aí de ter essa prerrogativa de poder ter uma aula e poder passar isso para o nosso público. Celso, eu que agradeço, obrigado e sim, teremos novidades em breve e, obviamente, vocês serão convidados a experimentar e testar esse material baseado na experiência que vocês têm. FTTX Clássico e R&M. Aguardem! Tchau! Tchau!